Quando alguém me fala que tem medo de boletar, tem medo no meio, o medo é algo que na minha opinião não pode existir, tá turma? Ele faz parte do processo? Claro que faz, uma pitadinha de medo talvez seja bom inclusive para algumas pessoas que são extremamente destemidas e que ficam lá perdendo compulsivamente, né? Mas para a grande maioria o medo não é bom, operacionalmente falando, porque, cara, ou faz você entrar tarde demais, ou faz você desacreditar e por aí vai. E como é que se perde o medo? Criando o que a gente chama de tempo de tela, e o tempo de tela traz autoconfiança. Cara, se você for subir num ringue, né? Se você for subir num ringue para lutar contra qualquer adversário que seja com medo, você acha que vai dar certo? Se coloca num lugar de um lutador. Aí agora você se coloca no lugar de um médico, se você vai fazer uma cirurgia com medo, qual a chance de você fazer uma boa cirurgia? Né? Você tá ali fazendo com medo a cirurgia. E isso pode ser levado para outras coisas, você é um advogado e vai defender uma causa, vai para o júri, vai lá, vai falar com medo, com a voz trêmula, o juiz te questionando, indagando e tudo mais, e você vai falar, você vai falar com medo? Qual que é a segurança que você transmite? Mas, com o passar do tempo, né? A gente vai se desprendendo de algumas coisas. Então, eu acho que tem a ver aí, tá, com dois pilares. Primeiro, ou você tá arriscando o que não pode arriscar, por isso vem o medo. Ou, e ou, tá certo? Tá faltando conhecimento de causa, mas treino. Só que mais abaixo, o colega tá falando que você, Leandro, opera bem a ação, vai para o índice e não dá certo. Então, cara, por que você tá mexendo com o índice? Cara, fica na ação que você tá ganhando dinheiro, entendeu? Não, mas é que eu queria o índice. Mano, descomplica, velho. Se na ação você vai bem, vai bem, meu querido, senta a botina na ação e deixa o índice de lado, né? Então, fica naquilo que você já se sente mais confortável e que, via de regra, já te dá dinheiro. Não tem muito segredo, né? Ah, não, Kim, não é bem assim a história. Eu não consigo ganhar ainda nas ações, mas me sinto mais à vontade lá. Beleza, então aí temos um outro pilar que teríamos que entrar nas entrelinhas para ver o que é, tentar identificar o que é. Mas eu considero esse sendo os principais. Geralmente, tá arriscando o que não pode arriscar e, geralmente, não tem ainda conhecimento de causa. Tá faltando mais treino, tá faltando realmente mais segurança. Aí você vai para o operacional, abre a boleta e fica com medo. Sobe no ringue, vê o adversário, vê que do outro lado tem um quinzão, já fica com medo, né? Entendeu? Vai tomar pancada mesmo, cara. Aqui você vai ser atropelado. Então, ou você é bom ou você é bom, porque senão o mercado te ensina. Assim como se você subir num ringue despreparado, cara, você vai sair de lá sem o nariz. Como que o cara sobe no ringue? Porque ele treinou pra caramba, cara. Entendeu? Sangue no olho. Pode vir, cara. Pode vir que eu arrebento no meio. Técnica e psicológico.